Olá, Clássia! Bom dia! Como você está? Ok! Abre o seu livro na página 14, página 14. A gente tem aqui. Quest 1, nível 4, I'm Healthy. Então nós temos aqui, pessoal, algumas maneiras de como ser uma pessoa saudável. Be a good friend. Drink water. Drink water. Eat healthy meals. Eat healthy meals. Get some exercise. Use sunscreen. Wash your hands. Very good. Anja na página 14, pessoal, a gente tem aqui, number 2. Draw and write. Desenhe e escreva. Então aqui vocês vão escrever, desenhar. Alguma outra maneira que vocês encontram de ser uma pessoa healthy, saudável e fazer uma frase aqui com esse desenho. Ok, so page 84, página 84. Página 15. Nós temos aqui, pessoal, watch and number the scenes. Então vocês vão fazer o quê? A gente vai ou ver a cena e enumerar de acordo com a ordem que aparece. Oh, não. Are you okay, Kim? Look, my skin is red. Here, use sunscreen. Here, drink some water, too. Thank you, Alex. Does Alex have healthy habits? Yes, Alex has healthy habits. Do things that make you feel good and stay healthy. Gente, então quando a gente vai analisar isso aqui, qual que seria a ordem correta? Então isso aqui seria number 1, number 2, number 3, number 4. Open up your book at page 61. A gente tem aqui então, pessoal, talking about healthy habits. Conversando sobre hábitos saudáveis. A gente tem lá novamente. Be a good friend, drink water, eat healthy meals, get some exercise, use sunscreen and wash your hands. Number 1 a gente tem aqui, pessoal. Match and complete. A gente vai então completar as frases aqui e associar uma imagem à outra. Então, por exemplo, nós temos Eat healthy meals, comer comidas saudáveis, use sunscreen, be a good friend, wash your hands, get some exercise, drink water. Então aqui vai ser A, B, C, D e F. Ok? Ok. Page 84, pessoal, página 84. A gente tem aqui, put the words in order. A, friend, be good. Então aqui vai ser, be a good friend. Hands, wash your, wash your hands. Drink water, drink water. Use sunscreen, use sunscreen. Exercise, some get, get some exercise. Health, eat meals. Eat healthy meals. Wash your hands, drink water. Use sunscreen, get some exercise. Eat healthy meals. Isso, pessoal. Ainda na quarta-feira a gente tem. Quest 1, helping hands, level 5. Então aqui, pessoal, são mãos que ajudam. Então a gente vai observar aqui algumas funções que nós temos de atualidades. Por exemplo, robotic kitchen. Cozinha robótica, tipo, domestic robot, robô doméstico. Função, cook meals. Cozinhar refeições. A gente tem aqui, diga bot. Type, personal robot. Robô pessoal. Função, carry things. Carregar coisas. A gente tem aqui, caibo, educational robot. Robô educacional. Função, teach children. Ensinar crianças. Ainda aqui, pepper, type, domestic robot. Função, help people. E Roomba, domestic robot. Função, clean the floor, limpar o chão. E A-type, o tipo é, nursery robot. Cuidar, robô que cuida. E função, cuidar de idosos. Isso na página 16. Agora, indo na página 62, pessoal. Nós vamos, nós temos essa atividade aqui. Que nós vamos pegar os adesivos na página 111. Então, a gente tem. Carry things. Carregar coisas. Clean the floor, limpar o chão. Cook meals. Cozinhar refeições. Help people. Ajudar pessoas. Take care of seniors. Cuidar de idosos. Teach children. Ok? Ótimo. Ótimo. Olha só, pessoal. Ainda na página 17, a gente tem lá esse robô com legs, body, head, eyes, arm, hand. Nós temos aqui, então, um texto sobre a imagem e vamos respondê-la. Por exemplo. This is Creosity, que é o nome do robô. This is a big space robot. It has a head and a body. It has one arm. Carry things. Ele pode carregar coisas. It helps people. Nós vamos ver mais durante nossa aula. Na página 85, pessoal, nós temos aqui. Find the words and complete. Encontrar as palavras e completar. Então, nós temos aqui esse restante aqui de frase. Nós vamos completar as frases com as palavras que encontramos aqui. Por exemplo. Nós temos lá. Carry things. Carregar coisas. Outro exemplo. Clean the floor. Limpar o chão. Cook meals. Cozinhar refeições. Help people. Ajudar pessoas. Take care of seniors. Cuidar de idosos. Teach children. Ensinar crianças. Então, a gente tem carry, clean, cook, help, take and teach. Tá bom? Aqui. Ok. E agora, pessoal, nós temos aqui a cidade de quinta-feira, que é Quest 1, The Body, Replace. Aqui é uma revisão da unidade da lição 1 até a lição 6. Tá? Então, a gente vai ter o quê aqui, pessoal? A Mystery Box. Uma caixa secreta. Que a gente vai escutar. E cada personagem vai falar o que ele sente, o que ele ouve, o que ele toca, o que ele experimenta, o que ele vê. I can smell, I can hear, I can touch, I can taste, I can see. E vocês vão acompanhar o áudio e responder as questões. I have a Mystery Box for you, guys. Use your senses and have fun. Wow! It's really cool. Wait. I smell something. It's perfume. Uh-oh. Try again. Oh, I know. It's a flower. That's right. My turn. I know. I can hear an electronic game. Correct. I'm next. Oh, I can touch something soft. It's a teddy bear. It's a teddy bear. That's right. Now it's me. Okay, Alec. Close your eyes and taste this. Hmm, I can taste chocolate. I love it. Right. Finally, it's my turn. What? I can see a cat. Open the box now. Poor cat. Relax, guys. It's a toy cat. Correct, Lily. Congrats, kids. Yay! É isso. Pessoal, eu quero que em casa vocês escutem esse áudio pelo menos três vezes, tá? Pra acompanhar bem cada parte. Então, a gente vai ter aqui. Ben. I can smell a flower. I can hear electronic game. I can touch teddy bear. It's not a toy. I can taste chocolate and I can see this. Okay? Companion. Pessoal, ainda na página 111, nós vamos pegar, tem duas opções de adesivos lá. A gente vai marcar de acordo com o que a gente escuta, de acordo com o que a gente lê. Por exemplo, companion. This is companion, a domestic robot. It has a small body, tem um corpo pequeno, a big head and two big eyes. It has two short legs, tem duas pernas curtas and two long arms, dois braços longos. It's a funny robot, é um robô engraçado. It can carry things, pode carregar coisas. Take care of seniors, cuidar de idosos e ajudar muitas pessoas. Companion is a cool robot. Então a gente vai ter aqui. Carry things, tá vendo aqui? São esses dois adesivos, ok? Perfect. Continuing. Então aqui, pessoal, vocês vão desenhar o quê? Your robot. Como é que seria o robot de vocês? Vamos lá. Para finalizar, pessoal, nós vamos para a página 86. A gente tem aqui. Look incomplete. Be a good friend. Drink water. Eat healthy meals. Get some exercise. Use some sunscreen. Então aqui, a gente vai preencher essas frases que estão aqui embaixo, de acordo com as imagens, ok? So, wash your hands. Get some exercise. Drink water. Eat healthy meals. Use sunscreen. Be a good friend. E aqui embaixo, pessoal, nós temos. This is lad. He's a really good friend. He's a short toe. He has two arms and two legs. He has two small eyes and a big mouth. Então, tá falando de quem, pessoal? Do amigo dele. Então, a gente tem aqui, continuando. He doesn't have hair. Ele não tem cabelo. He can hear with his ears and antenna. Lad can play a lot. He can carry things and help people too. Pessoal, alguma dúvida com relação à atividade? Se por acaso houver, só anotar na sala de aula, ok?